Ok, eu percebi agora que acabou Ok, eu percebi que minha vez passou Ok, eu não me encontro nem sei onde eu tô Ok, suas mensagens nunca mais chegou Ok, as nossas almas não se entrelaçou Ok, o nosso som a gente nem dançou Ok, a minha mente apenas se cansou Ok, e na real se passe nem me amou Ok, não queria outras mina, nego, só queria aquela Até que eu percebi que eu não sou o amor dela Me perco nessa vibe pra esquecer teu sorriso Foda é que tu é única, isso acaba comigo E quando eu tô contigo eu não me sinto um esquisito Só que não me imagino sendo apenas seu amigo Olhar dela era incrível, tipo uma constelação Só que tudo foi em vão, cê fudeu meu coração Ok, contra minha própria mente tô lutando Ok, é que as memórias tão me perturbando Ok, nem percebi que tava se acabando Ok, e sua falta tá me desgastando Ok, e desse sonho acabei acordando Ok, eu sei que cê só tava se enganando Ok, estava a me sentir um pouco estranho Ok, é que esse mano tava te amando Ok, que essa mina foi embora e me deixou um vazio no peito Dropei uns tarja preta, essa porra não tem jeito Pra falar de sentimentos eu confesso que sou leigo Bebidas não consertam o coração desse nego Eu não tô mais animado nem pra fazer uns malotes Ela fez um estrago, machucou mais que uma Glock Na vibe desci o whisky me sentindo incompleto Eu sei onde ela mora, fica longe muito perto Eu sei onde ela mora, fica longe muito perto Ele me deixa lá Eu sei onde é É que é rolei